Registre os melhores momentos de sua vida através da produtora Paidegua. A produtora Paidegua dispõe de profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Aniversários, casamentos, batizados, formaturas, confraternizações. Faça a gravação do DVD do seu evento ou se preferir, registramos em fotos de alta qualidade. Tudo isso com o melhor preço do Estado. Pode pesquisar. Não deixe passar em branco os grandes momentos de sua vida. Contrate a produtora Paidegua e tenha certeza que seu evento será um sucesso. Produtora Paidegua. Informações 919-9605-4544 e 99815924. Atenção empresários, prefeitos e promovores. Contrate a dupla sertaneja Richie Michael e dê qualidade ao seu evento. Bebendo e pensando quanto tempo eu perdi ficando com você No fundo eu sabia, mas eu não queria dar o braço a você Me decidi não mais sofrer, te ignorar pra aprender Meu coração não é brinquedo pra você Eu vou tocar o terror, hoje eu vou desandar Vem novinha descer e o paredão do ar Hoje eu faço e chorar Hoje eu faço e chorar Sentiram o clima? Aqui é sertanejo de primeira qualidade Leve esse show pra sua cidade Hoje eu faço e chorar Hoje eu faço e chorar Boa tarde, Pará Que está em sintonia conosco Tudo bem, Sara? Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo, melhor agora Com certeza A gente vai falar o quê? A gente vai continuar mostrando Cachoeira do Arari A véspera do aniversário de Cachoeira Exato Com a cantora Michelle Amador Ex-banda Amazonas Com certeza, olha só É a véspera do aniversário oficial A Michelle Amador foi o maior destaque dessa noite Você vai ver na íntegra a Fernanda Que teve o presente na matéria Junto com a Fabiola Sabe muito bem que foi uma noite bacana Mesmo com chuva, não atrapalhou É verdade, boa tarde, Wagner Boa tarde, Sara A chuva tentou atrapalhar Mas a galera ia de sombrinha Ou então ia pra chuva mesmo E curti essa festa Porque o prefeito Bambueta Deu um nome nesse aniversário de Cachoeira Com certeza, olha só Bora mostrar um pouco dessa noite Que antecedeu o aniversário oficial De Cachoeira do Arari E seus 189 anos de emancipação política Bora pra segunda-feira que foi festão Daqui a pouco a gente volta Pra trazer mais resenha pra você Se liga no clima Aqui é primeiro lugar Vem! Hoje é 9 de maio Véspera do aniversário de Cachoeira do Arari E a cidade tá em festa desde o dia 1º de maio Como diz Zezinho Viana Numa canoa pequena Nos campos vou navegar Não vejo mais terroada Sol imenso e vasto mar Vamos dar continuidade a essa matéria Excelente Sobre os 189 anos da rainha do Marajó Vem com a gente É Itaparapa e Degua E hoje é dia de mais shows A prefeitura de Cachoeira do Arari Através do prefeito Bambueta Realizou um trabalho excelente Para o entretenimento do cachoeirense Afinal de contas São 189 anos de história Os shows aqui na praça Durante o período do aniversário de Cachoeira O quadro é a alegria da população E hoje é dia de mais De volta aqui no Itaparapa e Degua Você viu que foi só a prévia A noite que antecedeu a grande festa Em Cachoeira do Arari Michel Amador fez um showzão Eu, Fernanda e Fabíola Estávamos lá Se escondendo um pouco da chuva Comendo a linguiça marajó Olha que essa aqui não parou de comer Nossa, eu queria trazer Não trouxe Porque eu não quis ir cedo lá buscar Mas tá bom É, mas na próxima a gente pega E Sara, nós vamos voltar agora Olha só Meu amigo telespectador Isso foi só Você vê o grosso agora Que você vai ver Sara, dá só um destaque Para a gente aí Um destaque especialíssimo De manhã houve a entrega Da comenda de honra ao mérito Né, Bahia? Isso A entrega dessa comenda Foi realizada pela Câmara Municipal De Cachoeira do Arari E foi lá no Salão Paroquial Então foi uma festa super bacana Onde personalidade do âmbito político E cidadãos mesmo De Cachoeira E de outros municípios vizinhos As jacentes Receberam esta comenda A vereadora Alcione Está de parabéns Pela iniciativa Ela que é Presidente da Câmara Municipal De Cachoeira do Arari Em seguida Tem o Museu do Marajó Ele foi revitalizado Muito, muito Fernanda Tachique É, depois de dez dias de festa Chegamos no dia oficial do aniversário Com a agenda lotada, né? Vários em termos Entrega de comenda A gente foi no Museu do Marajó A noite teve festa E valorou até pela quarta-feira É, valorou na quarta-feira Com um nome já bem sugestivo É o quarta-feira Um bloco de carnaval Como não teve carnaval Devido a pandemia A galera lá se reuniu Na quarta-feira Um dia após O aniversário oficial da cidade E fez um arrastão Pelas principais ruas da cidade E ainda teve muita onda bacana Então bora parar de falar E bora mostrar Que o melhor que tem Vamos lá Voltando para essa segunda parte bacana De Cachoeira do Arari Que é Eita Parapa e Dégua Gira Estamos aqui no Salão Paroquial Em Cachoeira do Arari Aqui está sendo realizada A solenidade Através da Câmara Municipal Em homenagem aos 189 anos De Cachoeira do Arari Nesse momento está sendo entregue A comenda de honra Ao mérito A várias personalidades Aqui no Cachoeira do Arari Uma solenidade exclusiva Com direito a bolo E a presença de várias autoridades Vou chamar Marcos Wagner Que tem mais detalhes Valeu Fabiola Isso mesmo Mas para explicar melhor Sobre essa solenidade Nada melhor Porque a vereadora Presidente da Câmara Alcione Vai falar Do que foi o sentido Dessa comenda No dia de hoje Essa comenda Do dia de hoje Boa tarde a todos Essa comenda Do dia de hoje É homenagem A homenagem aos 189 anos Do município Emancipação Todo ano Nós fazemos essa festa Linda Que é do nosso município Para a gente entregar As honras O mérito E aos cidadãos cachoeirense Pessoas que contribuíram Para o nosso município Trazendo Ou vindo para cá De outro lugar Mas já contribuíram muito Então para nós É uma honra Hoje estar entregando Esse título Para cada um deles E todo ano Nós fazemos essa festa Maravilhosa Aqui no nosso município E agradeço também A presença de vocês De estarem aqui Fazendo essa cobertura aqui No nosso município Que é muito importante E também É muito gratificante A presença de vocês Para mostrar Para outros municípios Também Que estão comemorando Que é importante A imprensa estar presente Estar junto Para divulgar Não só a festa Que nós estamos fazendo Mas também o trabalho Que o prefeito Governador Estão fazendo Pelo todo o Pará Quando eu sinto saudade A dor que me invade É doida demais Coração que explode Que o peito não pode Com gritos dos meus as Quando eu sinto saudade A dor que me invade É doida demais Coração que explode Que o peito não pode Com gritos dos meus as No inverno é mar No verão só é pó Que cobre o corpo Da gente Nos campos do Marajó Tem barranco no rio Eita mururé Quero ver o buiado bordo Na enchente da maré Tem barranco no rio Eita mururé Quero ver o buiado bordo Na enchente da maré Mas casinha de palha Que se encontra No rio Arari Olha o chão É de o sará Visitar a cachoeira do Arari E não vir em um dos principais Pontos turísticos da cidade Seria até um pecado A nossa equipe está agora Na frente do Museu do Marajó Um museu que começou Em Santa Cruz do Arari E teve a iniciativa Do padre Giovanni Galo Veio se restabelecer Na cidade de Cachoeira do Arari E hoje está reformulado Uma obra muito bacana Promovida pelo governo do estado E também com a ascensão Do nosso prefeito Bambueta O museu se tornou Um dos maiores Do estado do Pará E em termos do Marajó Uma riqueza sem igual Bora acompanhar lá dentro As imagens e o que tem No novo museu do Marajó Vem comigo Que é Itaparapa e Dégua Bom, e aqui dentro Do museu do Marajó A gente vai fazer um pequeno tour Uma matéria super interessante Um museu que está reformulado E nós temos aqui A Laís E ela que é Historiadora do museu Historiadora do museu Já faz tempo que você está Nesse trabalho Não, eu fui contratada Para a reinauguração Em 2022 mesmo Exatamente Olha, o museu está novinho Em folha Coisa diferente do que você viu Nas nossas matérias anteriores Então bora começar Laís Um tour por aqui, tá bom? Aqui o museu do Marajó Ele foi reformulado Trazendo algumas peças De volta para o acervo Algumas peças arqueológicas E também históricas Mas também aqui A gente fez uma seleção Dos computadores caipiras Que são essas peças interativas Que foram idealizadas Pelo Padre Galo E foram feitas em conjunto Com a comunidade Esses computadores São tabuletas de informações Não é isso? Certo O Padre Giovanni Galo Veio colocando Justamente para dar Um parecer diferenciado Uma questão Uma leitura mais dinâmica E tipo assim Mais fácil para a pessoa Ter uma espécie De comunicação Mais ou menos isso? Sim O Padre Giovanni Galo Ele pensou nesses computadores Porque ele observou Que a cultura brasileira Ela está muito Ligada com o toque Para o povo brasileiro Se sentir parte De uma exposição Tem a necessidade De tocar De sentir Então ele Ele quis aproveitar Essa vontade De se sentir parte Do museu E que ele dizia Que o povo brasileiro Tinha seus olhos Nos dedos Então foi com Esse mote Que ele foi pensando Nessas estruturas Que são de variados tipos Por exemplo Tem essa aqui Que parece uma mesa Em formato de mesa Tem outras que são São giratórias Não é isso? E olha só gente Eu e a Laís E nós vamos dar um giro Aqui pelo Museu do Marajó Que está totalmente Reformulado E você acompanha As belas imagens Se liga no clima Vem com Itaparapa e Nego Localizado no município De Cachoeira do Arari O Museu do Marajó Foi fundado em 1972 Pelo padre Giovanni Galo E aberto ao público Em 1984 Mas somente em 1987 Ocorreu a inauguração oficial Padre Galo Além de coletar E proteger peças Que contam a história Milenar da região Tinha a ideia Que o museu Tem por missão O desenvolvimento Socio-econômico Da região O acervo do Museu Do Marajó É bem distinto Em relação Aos museus Mais tradicionais Um verdadeiro orgulho Para o nosso estado Em fevereiro deste ano O governo do estado Do Pará Através da Secretaria De Cultura Entregou o novo Museu do Marajó Para os cachoeirenses Com uma estrutura Modernizada O museu É hoje Um dos pontos Turísticos Mais culminantes Do estado Em especial Ao município De Cachoeira do Arari O sonho Do fundador Padre Giovanni Galo Enfim Está realizado Totalmente Abertura da noite Oficial do aniversário De 189 anos De Cachoeira do Arari Durante o dia Estivemos na solenidade Promovida pela Câmara Municipal Onde foram entregues Comendas de honra Ao mérito Esta noite Teremos vários shows Aqui na Praça Central Muitos turistas Chegaram à cidade Para curtir Esta última noite De festa Cachoeira do Arari Ano 189 Cobertura Do Eita Para a Pai D'Égua Bom Enquanto não começam Os shows Os preparativos Estão a todo vapor Muita gente de fora Veio prestigiar Esta grande noite Aqui do aniversário De Cachoeira do Arari Pessoas que vieram Das cidades vizinhas De região Vieram prestigiar Esta grande noite Então se liga Porque o Eita Para a Pai D'Égua Está mostrando pra você Tudo que é de melhor Aqui na Rainha do Marajó Vem com a gente Porque primeiro lugar No gosto popular Não é à toa Dá um giro Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô sentada No tempo A noite Vai daqui Vai cedo E subir E depois Tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Todo mundo Galopa Vai Galopa 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 Olha só gente 189 anos De Cachoeira Do Arari Que é o encontro Prefeito Nicolau Pamplona Que veio prestar Essa festa Sempre é importante Os aniversários Correto Prefeito Os municípios E elevar o Marajó Que sempre precisa De um destaque a mais Correto Correto Hoje os prefeitos do Marajó Tem que ter parceria Tem que se unir Né O Marajó crescer Para crescer A gente tem que trabalhar Pensar em coisas grandes Como a gente tá pensando Hoje o governador Tá olhando com muito carinho Pro nosso Pro nosso arquipélago aqui E o Marajó Tá desenvolvendo Tá crescendo Na nossa região aqui Já estamos com o Bampará Vamos inaugurar Nossa agência Agora no final do mês Um terminal hidroviário Uma creche Então vamos trabalhar Que o governador Tá aí pra ajudar a gente Beleza E Santa Cruz do Arari Como anda? Santa Cruz do Arari Tá só uma benção O governador Tá ajudando muito É isso que eu tô falando Tô me inaugurando Uma agência do Bampará Um terminal hidroviário Um ginásio novo A creche Já estão com a universidade Com a UFRA lá É só coisa boa É parceria Governo do Estado E município Uma das maiores atividades De eventos que tem Em Santa Cruz do Arari É o Festival do Tamuatá Esse ano vai ter? Vai ter agora A gente tá se programando Agora pra julho Só vamos ver a data E vamos fazer um mega evento Lá pra população Beleza então prefeito Esse é o Nicolau Pamplona É Itaparapaide com você Primeiro lugar no Golf Popular Não é à toa Continua girando aí Fernanda Dando continuidade A programação do aniversário De 189 anos De Cachoeira do Arari Agora no palco Você confere o cantor Willy Lima Se liga no clima Vem com a gente Olha gente Nessa noite oficial Do aniversário De Cachoeira Tendo aqui Mega Pop Não é isso? Mega Pop Show Mega Pop Show Que é o Gil Opa Olá galera Do canal 14 Do programa Itaparapaide com Aqui a banda Pop Show Estamos nos 189 anos Do município Da cidade de Cachoeira do Arari Do nosso prefeito Bambueta Que está hoje Organizando essa festa Maravilhosa Em nome da Fundação Cultural Do Estado do Pará Em nome Da Talento da Amazônia Hoje essa festa Maravilhosa Para o público Para o povo De Cachoeira do Arari E a Casey E hoje vai ser o que? Hoje vai ser tudo de bom Da banda Mega Pop Show Um dos melhores repertórios Para você dançar E se apaixonar Nesses 189 anos De Cachoeira do Arari Vamos dançar E se investir Porque banda Pop Show Itaparapaide com Itaparapaide com Itaparapaide com Beleza Os caras são bons Os caras e a cara Então contrate esse show Contrate o show Que vale a pena Se liga no clima Bora ver Lá no palco Valeu gente Valeu Eita Itaparapaide com Itaparapaide com Vamos para o palco Vamos para o palco Curtiu o show Vem bora Canal 14 Itaparapaide com Pop Show E a noite aqui em Cachoeira Do Arari Não para Uma super atração Está no palco A banda Mega Pop Show Faz a diversão da galera Acompanha com a gente E a noite aqui em Cachoeira 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 Adoraria A festa é contínua Como o aniversário da cidade Caiu numa terça-feira O bloco Vara na Quarta Aproveitou para fazer Um super carnaval Um super arrastão Já que não houve Nos últimos anos Devido a pandemia E é claro que o Itaparapaide com Vai mostrar tudo para você Então fique com a gente E confira Por que o Parapaide com E olha lá vê o bloco Viajei para Cachoeira Terra de mulher bonita Tem fazenda Tem boiada Tem peão Tem vaquejada Tem arquiteto Olha Os drinks E esse é a primeira vez Que eu estou vendo Leite de onça Bora ver o que é que vai ser Aniversário de Cachoeira Adoraria Quem ganha o presente é você Ontem completamos 189 anos Muito bom Acho que eu vou ficar Tomando leite de onça Até o final Está tomando leite Saindo direto Da teta Da búfala Juntamente com Canela Açúcar Enfim Tem várias maneiras de fazer Mas é com álcool puro Está aprovado Está aprovado E olha Quem vier em Cachoeira Adoraria Não pode deixar de provar Leite de onça Se ela ficar bêbada Eu vou mostrar no Instagram Para vocês a situação dela Vamos continuar Continuar a festa aqui Vem com a gente Tem boi Tem peixe assado Na beira do rio Tem boi Tem peixe assado Na beira do rio Vai conhecer a Cachoeira E que festa boa você viu gente Cachoeira Adoraria mostrou Que além de estar evoluindo muito Com a administração do Bambueta Sabe dar uma boa festa Não é Fernanda Não é Sara Porque vocês viram nas imagens A Fernanda esteve lá Comprovou pessoalmente Você viu que é funia total Eu costumo dizer Se tivesse um mês de aniversário De Cachoeira Acho que a galera não ia parar E não ia cansar não Parece que está todo mundo Só no Red Bull lá Que ninguém dorme Mora dessa Todo mundo tomando remédio Para o fígado Mas ali inteiro está a festa Esperando a próxima já Gente Estamos na reta final do programa E eu quero mandar aquele aluno especial Para o meu amigo Delcinho Lá em Ponta de Pedra A gente está lá no aniversário dele Comendo um churrascão bacana Uma feijona bacana Delcinho Teu abraço Está atrasado Mas está aí Está certo Valeu Sara tem alô Tem alô Sim Mas esse negócio de feijoada É essa hora Gente Alô especial para a Marcela Dias Que ela nunca perde o programa Ó Beijo aniversário dela Com esses dias Ela fez 22 anos Novinha Novinha Eu quero mandar um beijo super especial Para o Antônio Gemar Que nos recepcionou todos esses dias lá Com muita alegria Eu amo ele Beijo especial também Para a galera da banda Mega Pop Show Que fizeram um super show Na noite oficial de aniversário Exato Meu amigo Cleito Dino E toda a galera Que estive lá Que compõe a banda Mega Banda Mega Pop Show Fez um sucesso Você viu aí nas imagens Nesse último dia de festa Lá em Cachoeira Então Bora dar tchau Porque domingo que vem Tem muito mais Olha Sabe o que vem para vocês Coutijuba Para 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 Você vai ver as belezas naturais De Coutijuba Aqui no Eita Parapaidá Então se liga com a gente Muito mais tem para você Primeiro lugar Gosto Pelo lugar Não é à toa Bye Até domingo que vem Bom moço Fui Tchau Anel Por que você está tão aveixado Meu amor Olha Eu sou ciente Que você é muita areia Para o meu caminhãozinho Mas eu prometo Que eu serei uma excelente esposa Mas minha cotruvia Não é isso não Esse negócio Uma semana Para descasar Você está me deixando Meio doido Eu sei que eu sou muito Caminhão para ti Eu sei Isso aí vem de família Essa gostosura toda Mas Eu estou agoniado Uma semana Casado Eu nunca vivi casado Na vida Rapaz Calma meu amor Vai dar tudo certo Olha Vamos pedir logo algo Para comer Que eu tenho certeza Que você vai relaxar Ô gassonete Espero que pelo menos O atendimento aqui Seja eficiente Por não Os pumbinhos aí Já sabem o que vão pedir Carrapá O que é que tem de bom Esse cardápio aí Minha filha Nesse cardápio Eu não indico nada não Esse cardápio é horrível Mas eu tenho O segundo cardápio Que é Minha da é bom Eita Me xinga da mulher Se o que é que tem de bom Esse outro cardápio Fala aí menina Eu tenho uma rabada Que eu mesmo fez Mas Quem come a minha rabada Não esquece nunca mais Mas Rafa Mas é essa rabada Que eu quero Eu quero a tua rabada Manel Você podendo comer Algo mais refinado Do que te acabar Na rabada Da garçonete Não Não acredito nisso Mas é claro Não é melhor não comer A rabada dela Que depois a gente vai casar E será Se você vai querer Fazer uma rabada Pra não comer tua rabada Eu fico pensando comigo É, é Vocês vão casar, é? Sim, semana que vem Inclusive a nossa lua de mel Vai ser no Caribe Né, meu amor? Bom, não Se fosse eu, a nuiva Eu que não ia querer Ir pra Caribe, não Eu ia lá pra Cabobó Passar a lua de mer Dançando forró E comendo uma puxada De bora doidada Rapazinho 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 Presta atenção Tu é muito fresca Rapaz Eu vou dizer uma coisa Pra você Eu encontrei A mulher Que vai fazer encher O meu caminhão Que não é um caminhão É uma carreta E tu aí Fica sozinha Acabou o casamento Porque tu é fresca demais Viu? Tchau Ai, ai Então minha coutuvia Tu te prepara Porque tu vai dar Essa tua rabada Pra mim Toda semana Mas bem, não Mas deixa comigo Rapaz, então bora Eu quero xerim Todo dia que eu gosto E vou tomar Bora, bora, bora Como assim? Ai